Bom dia a todos. Eu quero primeiro agradecer a presença de todos que vieram prestigiar essa nossa audiência pública. E, em especial, aqueles que tiveram, inclusive, que viajar para isso, vieram de outros municípios. Nosso sincero agradecimento. Eu, inicialmente, quero compor aqui a nossa mesa para que a gente possa começar esses trabalhos. Eu pediria que compusesse a mesa conosco aqui o nosso presidente da Câmara, o Edson, por favor. Eu vi que tem aqui algumas pessoas da Sabesp. Pudesse um representante também? Pudesse compor aqui com a gente a mesa? Pode haver alguma pergunta? Alguma necessidade de esclarecimento? Então, só para essa finalidade. O excelentíssimo deputado estadual, também, Marcos Martins, por gentileza, queira aqui ocupar com a gente, compor a mesa com a gente também. Agradecemos muito a sua presença. Não, vamos sentar aqui em cima. São poucas pessoas. Pode ir. Eu vou chegar. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu quero só fazer uma pequena apresentação. Os que não me conhecem, meu nome é Marcos Rossi, a gente representa uma entidade aqui da cidade, chamada Anju, que o foco dela não é exatamente o que nós vamos tratar hoje. Mas a gente saiu um pouquinho do foco para tentar organizar esta audiência. Na realidade, essa entidade, ela foi criada com o objetivo de... É uma entidade fazer o combate à corrupção. Essa ideia dentro... Mas como a gente não conseguiu prender ninguém, eu acho que a nossa entidade é a mais incompetente de toda a história. Está todo mundo sendo preso e a gente não conseguiu prender ninguém. Então, a nossa entidade, ela não é muito eficiente. Na realidade, eu acho que é uma das mais ineficientes que eu conheço. Mas a gente sempre tem um sonho, né? De trabalhar e acontecer alguma coisa. Inicialmente, eu não sei se todos conhecem o projeto. Nós teríamos dois assuntos para tratar aqui hoje. Existe um projeto que todo mundo tem conhecimento, que ele precisa de alguns acertos, de alguns grandes acertos ao nosso ponto de vista, que é essa transposição de águas aqui da bacia do Rio Juquiá, chamado Sistema Produtor São Lourenço. Tem uma apresentação para a gente assistir, que eu também não assisti, que eu quero conhecer, e a gente vai assistir junto. E um outro assunto, uma luta um pouco solitária nossa, que é a questão tributária do sistema energético aqui em Juquitiba, através desta CBA. Esta empresa, ela está instalada aqui há 58 anos, e ainda nós não sabemos se ela recolhe os impostos na cidade. Os impostos devidos. A gente vai fazer uma pequena colocação sobre este assunto, para que todos conheçam um pouquinho as obrigações da CBA aqui no município, especialmente no pagamento dos tributos que lhes são devidos, que não são feitos, exceto a CF, que é um pequeno imposto, por causa da área alagada. E seriam, então, estes dois assuntos. A questão tributária da CBA, e também a questão da transposição de águas. A gente vai assistir a esta pequena apresentação, ela tem 12 minutos, mas a gente vai conhecer melhor este projeto. Os que já conhecem, eu peço até a delicadeza de ter um pouquinho de paciência, para que nós possamos conhecer melhor este projeto. Eu vou pedir ao Duda, por gentileza, que apague as luzes. Espera aí. Enquanto o pessoal faz um pequeno ajuste, presidente, eu quero passar a palavra, me perdoe até... Já íamos tocando a coisa, e agradeço muito mais uma vez a sua presença, presidente. Bom, primeiramente, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Eu quero aqui cumprimentar algumas autoridades presentes aqui em nossas cidades, em nosso município. Primeiro, eu vou começar aqui com o senhor Luiz Carlos Martins, encarregado da Saber de Uquitiba. O senhor Flávio Pedroso Rocha, agente da Sabesp, da cidade de registro. O senhor deputado Marco Martins, do meu partido. Obrigado pela presença aqui, e por estar acompanhando também nosso trabalho no dia de hoje. Senhora Maria Analdina Reis, Correia da Silva, diretora executiva da Proge. Senhora Luciana de Fátima Pereira Maurino, secretária de saúde da nossa cidade. O senhor André dos Espéritos, vereador de São Lourenço, obrigado aqui pela... E já quero pedir ao senhor que compõe aqui também. Vereador Pedro Anjo também, gostaria que compôsse aqui, ao plenário aqui. Vereador Dimas também, vereador aqui do nosso município. E, dar continuidade aqui, passo aqui a palavra ao Marcos Rossi, que dê continuidade aos trabalhos. Eu acredito que já deva estar lá posicionado. Só um esclarecimento. Essa nossa convocação, essa nossa audiência, eu vou dar um nome a ela de uma audiência preparatória para uma nova audiência. Aqui vão surgir algumas ações que nós vamos ter que tomar em função do que for tratado. E, na realidade, a audiência que a gente quer preparar seria para o início do ano que vem. Aí a gente teria, talvez, um pouco mais de corpo, não menosprezando esse nosso trabalho, mas aonde a gente pudesse mais efetivamente ter, inclusive, a presença do nosso procurador, existe um procurador denominado pelo procurador-geral para atender esse empreendimento, estivesse aqui também com a gente. Eu quero aproveitar e agradecer também a presença do nosso presidente, o Cláudio Rodrigues, que está aqui. Muito obrigado, Cláudio, por ter vindo, presidente da Anjú. Podemos tocar o Duda? Sistema Produtor São Lourenço. Esse sistema levará as águas da represa Cachoeira do França, em Ibiúna, por uma extensão aproximada de 79 quilômetros até interligar com a alça oeste do Sistema Produtor Cantareira, em Carapicuíba. Aumentará em 4,7 metros cúbicos por segundo a capacidade de fornecimento de água para abastecimento do extremo oeste da região metropolitana de São Paulo, especialmente para suprimento dos municípios de Cotia, Vargem Grande Paulista, Itapevi, Jandira, Barueri, Carapicuíba e Santana do Parnaíba. O sistema tem início na Foz do Ribeirão Laranjeiras, no lago da represa Cachoeira do França, município de Ibiúna, em área de propriedade da Editora 3 e da CBA, Companhia Brasileira de Alumínio. Neste local, serão construídos um sistema de captação e uma estação elevatória de água bruta, composta de cinco conjuntos motobombas, sendo quatro operacionais e um reserva. Para a proteção do sistema de recalque com relação à ocorrência de pressões transitórias, serão instalados quatro reservatórios hidropneumáticos no seu interior. A reversão de água bruta deverá ser interrompida por quatro horas diárias durante o pico de consumo de energia para obtenção do benefício de redução tarifária ouro-sazonal. Todo o sistema de adução de água bruta foi dimensionado para veicular uma vazão máxima de seis metros cúbicos de água por segundo em alta pressão por um período em torno de vinte horas diárias. O transporte da água bruta até o tratamento será realizado por uma tubulação de aço carbono com quarenta e oito vírgula dois quilômetros de extensão e dois mil e cem milímetros de diâmetro. A Sabesp, visando diminuir os eventuais impactos ambientais, direcionou a implantação da adutora ao longo de estradas vicinais em região onde predominam os reflorestamentos, desviando-se de reservas particulares de proteção natural e de matas nativas existentes. A partir da reserva particular de proteção natural RPPN existente na fazenda Meandros no município de Ibiúna, a tubulação será assentada em um trecho de estrada vicinal ascendente da serra de Paranapiacaba vencendo um desnível geométrico de aproximadamente trezentos metros até o divisor de águas das bacias hidrográficas dos rios Juquiá e Sorocaba onde deverá ser implantada uma chaminé de equilíbrio de água bruta. Este trecho da adutora terá seu regime de escoamento realizado por recalque com uma extensão aproximada de 21,7 quilômetros. A chaminé terá uma capacidade de armazenagem de 5 mil metros cúbicos de água e sua função será de auxiliar o controle das pressões transitórias do sistema de reversão e facilitar a operação do sistema de bombeamento. Após a chaminé de equilíbrio o regime de escoamento será realizado por gravidade seguindo pelas estradas vicinais existentes no município de Ibiúna por uma extensão aproximada de 26,5 quilômetros até a estação de tratamento de água denominada Eta São Lourenço a ser construída nas proximidades de Calcaia do Alto em Cotia. A Eta São Lourenço terá processo de tratamento convencional de ciclo completo sendo dimensionada para tratar 4,7 metros cúbicos por segundo em média e 6 metros cúbicos por segundo na condição de produção máxima diária para regularizar a vazão de tratamento e suprir a Eta durante a parada do bombeamento de água bruta por 4 horas diárias devido a tarifa ouro sazonal de energia elétrica deverá ser construído o reservatório de compensação de água bruta com capacidade de armazenagem de 90 mil metros cúbicos. O transporte de água tratada até os setores de abastecimento que compõem a área de influência do sistema produtor São Lourenço será realizado por intermédio de uma estação elevatória de baixa carga na saída da Eta de novas adutoras e subadutoras que interligarão o sistema produtor São Lourenço ao sistema adutor metropolitano existente. A estação elevatória a ser implantada junto à estação de tratamento recalcará a água por intermédio de uma tubulação de aço com extensão de 3,1 quilômetros e com diâmetro de 2.100 milímetros até uma chaminé de equilíbrio com capacidade de armazenagem de 5.000 metros cúbicos situada junto à estrada de Calcaia do Alto no divisor de águas das bacias hidrográficas dos rios Sorocaba e Alto Tietê. Na área da chaminé de equilíbrio será implantada uma estação elevatória que por intermédio de bombeamentos independentes e das subadutoras existentes interligará os setores de abastecimento Calcaia do Alto e Vargem Grande Paulista ao novo sistema. Após a chaminé a alça principal do sistema de adução continua com o diâmetro de 2.100 milímetros por uma extensão aproximada de 2,2 quilômetros ao longo da estrada até a interligação com as subadutoras existentes do sistema produtor Alto Cotia. A partir desta interligação o diâmetro da adutora é reduzido para 1.800 milímetros e a água segue por gravidade até o reservatório de compensação da Granja Carolina passando antes pela rodovia Raposo Tavares e por um túnel a ser executado para transpor um maciço rochoso percorrendo em torno de 8,1 quilômetros de extensão até o novo centro de reservação. A travessia da adutora pela rodovia Raposo Tavares será realizada por intermédio de método não destrutivo sem causar interferências com o tráfego existente. Após a travessia da rodovia a tubulação encontrará um obstáculo natural que será transposto por meio de um túnel a ser construído na rocha para abrigo da tubulação com extensão aproximada de 1 quilômetro. No desemboque do túnel deverá ser executada uma derivação para uma estação elevatória do tipo booster e implantada uma subadutora para o setor Atalaia em Cotia com diâmetro de 800 milímetros e extensão de 2,3 quilômetros. O reservatório de compensação de água tratada Granja Carolina terá a capacidade de armazenagem de 30 mil metros cúbicos de água cujas funções principais serão compensar as produções da ETA São Lourenço para suprir as variações de áreas de consumo da área de influência do São Lourenço atender as demandas de um novo setor de abastecimento e ainda auxiliar no controle das pressões transitórias decorrentes de manobras da adução. A partir do reservatório a alça principal continua com diâmetro de 1.800 milímetros e vai fazendo interligações por intermédio de novas subadutoras com os reservatórios existentes de Jandira Mirante com uma subadutora de 800 milímetros e extensão de 900 metros Jardim Tupã em Barueri com uma subadutora de 800 milímetros e extensão de 1 quilômetro e interligando-se no seu final com a adutora de 1.100 milímetros do sistema produtor Baixo Cotia Esta interligação permitirá abastecer com o sistema produtor São Lourenço total ou parcialmente os setores Barueri Centro Jandira e Itapevi que atualmente são atendidos pelo sistema produtor Baixo Cotia Após a interligação com o sistema Baixo Cotia o diâmetro o diâmetro da alça principal de adução do São Lourenço é reduzido para 1.500 milímetros percorrendo em torno de 3 quilômetros até a derivação projetada para o setor de abastecimento Gênesis no município de Santana do Parnaíba A partir desta derivação a alça caminha no interior da estação de tratamento de esgoto de Barueri percorrendo uma extensão de 2 quilômetros com diâmetro de 1.200 milímetros até interligar-se na adutora de mesmo diâmetro pertencente à alça oeste do sistema produtor Cantareira que abastece atualmente o setor Barueri Tamboré Esta interligação além de abastecer o setor Barueri Tamboré permitirá com a inversão de fluxo na adutora existente abastecer também Carapicuíba O setor de abastecimento Gênesis deverá ser atendido por uma subadutora com extensão da ordem de 10,1 quilômetros e diâmetro de 800 milímetros em aço A subadutora deverá ser assentada em grande parte ao longo da marginal do rio Tietê e terá o seu final no reservatório previsto para o novo setor de abastecimento O sistema produtor São Lourenço é uma obra de grande envergadura que possibilitará o abastecimento de uma população em torno de 1 milhão e 500 mil habitantes do extremo oeste da região metropolitana de São Paulo e teen Obrigado. E também solicitar ao vereador William, que se assente aqui com os demais vereadores, por gentileza. Olha, eu quando vejo um projeto dessa natureza, eu já tive a felicidade de participar de umas obras, assim, grandes também. Eu participei de um projeto de uma linha de transmissão de 512 quilômetros. E essa linha, ela saía lá de Porto Primavera e vinha aqui para Tijuco Preto, aqui, São Roque. É uma linha de transmissão com mil cento e tantas torres, etc, etc, etc. Eu participei desse projeto trabalhando, recompondo florestalmente as áreas devastadas, fazendo alguns serviços de comunicação social e tudo mais. Agora, quando eu vejo um projeto dessa ordem e dessa natureza, e todo esse empenho para levar essa água para São Paulo, baseado na minha pequena experiência de outras coisas, eu digo para vocês, essa água realmente é muito preciosa. Essa água é muito preciosa. São alguns bilhões, que eu não sei exato, cada um fala um número, né? Alguns bilhões de reais que são aplicados numa obra dessa, em detrimento de outras que eu acho que até, não por causa das circunstâncias, que hoje ela é prioritária, mas não foi. Tanto que isso daí tem quase 30 anos que se fala nessa transposição de águas dos rios daqui para São Paulo. Agora chegou no limite, então eles não têm como não fazer. Então, essa água é muito preciosa, e não sei se vocês perceberam dentro do projeto, a captação só é feita no lago e tudo acontece para lá. Tudo acontece no sentido Biúna, tudo acontece no sentido São Paulo, Cotia, e vai embora, como nós vimos no sistema. Mas todas as nascentes, toda essa água que está ali naquele reservatório, são águas aqui das nossas nascentes, dos nossos rios aqui do nosso município, e esse lago tem, segundo uma informação da própria Anel, esse lago tem oito quilômetros quadrados. Existe uma especulação de que eles querem levantar esse nível, e a informação também dada, inclusive, pela própria Presidência da República, que os últimos recursos liberados para essa obra seriam também para ampliação do sistema. Eu vou ser bem sincero para vocês, eu lamento que o Lêner não veio à nossa audiência, ele está preparando, ele está com algum problema talvez pessoal, que eu não consegui falar com ele, ele está preparando uma representação ao Procurador-Geral aqui do Estado de São Paulo, sobre este projeto e mais algumas coisas que se pretende fazer. Por quê? Porque ele falou uma coisa interessante para mim, nós não podemos pagar pela incompetência do governo durante esses últimos 25, 30 anos. Então, o nosso município não pode pagar por essa incompetência. E de forma alguma poderíamos pagar por isso. E há uma ideia de que se vai levar o rio inteiro, 21 mil, 21 metros cúbicos por segundo, depois até os companheiros da Sabécio podem nos confirmar essa especulação. Então, na realidade, mata-se um rio lá para baixo. Eu não sei o que vai ter de vazão lá, porque são uma, três, são sete usinas hidrelétricas que a CBA tem lá para baixo. Ela tem, além da nossa, é com a nossa, né, que é o Cachoeira do France, tem a de fumaça que está na Ibiúna, do Alecrim em Miracatu, Barra lá em Itapiraí, Porto Razo também que é em Itapiraí, que são duas em Itapiraí, Salto de Poranga em Juquiá e Serraria em Juquiá. Até essa Serraria parece que é a maior. Ela gera cerca de 70 megawatts hora. E o que que acontece? O que que, nunca, então juntando as duas coisas agora, nenhuma dessas usinas, desses municípios, receberam um custão por conta da implantação desse sistema de geração de energia elétrica. Nunca receberam nada. Nós temos um direito a um ICMS, alto. Então a pergunta seria qual? Finalizado o sistema de produção de energia elétrica, vamos trancar lá as turbinas, como fica a situação nossa em relação a esse lago? Nós vamos perder de cara a CF, que é a compensação financeira, que isso é pago pela usina. Nós vamos perder isso de primeira linha. não é? E o que que nós vamos perder? Inclusive, vamos perder um negócio que nós já não temos ou teríamos a expectativa de ter que é uma arrecadação desse ICMS, mas existe aí uma série de uns 18 impostos que o sistema energético ele tem que pagar para os municípios produtores. então existe por parte do nosso município uma expectativa. No ano de 2011, eu pedi, eu fui lá, fiz uma visita ao nosso procurador federal e fiz uma denúncia sobre, no dia 1º de abril, dia da verdade, eu fui lá de 2011, conversei com o procurador, fiz uma denúncia, olha procurador, nós não recebemos nenhum imposto, tal, expliquei para ele, elaborei a denúncia, entreguei e ele fez um processo e ele entrou com uma ação que até agora nós não sabemos por que foi arquivada, mas ele fez a ação, ele moveu uma ação contra a CBA para que nós pudéssemos ter o direito de receber esses impostos, que são, só para exemplificar, existe um município no estado de São Paulo, nós vamos juntar as duas coisas, já a questão do projeto e a questão dos impostos, aí a gente começa uma discussão mais pormenores de tudo. Existe um município no estado de São Paulo chamado Ubarana e tem uma usina do lado que chama-se Promissão. O fato gerador está, como em Juquitiba, está dentro do município de Ubarana, mas Ubarana nunca recebeu nenhum tostão de imposto porque o negócio era faturado em Promissão, todo mundo conhece usina de Promissão, usina de Promissão, conhecida, mas não é em Promissão, é em Ubarana. Ubarana fez um negócio legal, contratou o maior jurista brasileiro, que é o Ives Gandra, olha para você ver a pretensão desses nossos, a prefeitura foi lá, contratou o Ives Gandra, bancou o Ives Gandra e ele entrou com uma ação que já tem dez anos e teve o desfecho agora no STF, dizendo, o STF falou, tem que pagar o imposto em Ubarana, você imagina quanto é a receita disto para um município e o que de melhoria poderia ter o município de Ubarana durante todos esses anos que ele não recebeu. E o despacho do STF foi muito forte e simples, entendeu? E disse, eu tenho ele todo aqui, depois eu posso passar para vocês, o STF falou assim, em palavras miúdas, temos que tem que se pagar o imposto em Ubarana porque lá está o fato gerador. E usina hidrelétrica, para quem não tem esse conhecimento, usina hidrelétrica é uma indústria, ela pode produzir, segundo a lei, aqui e produzir sapato do lado direito ali dela a 100 metros de distância, mas para a energia sair daqui do sistema, ela tem que sair com uma nota fiscal, como se estivesse saindo sapato, laranja, qualquer coisa que saia do município, teria que sair com uma nota fiscal. Ou a CBA teria que todos os meses emitir uma nota fiscal, hoje em cálculos do valor deputado do nosso quilowatt-hora, em torno de dois milhões de reais ela teria que tirar uma nota fiscal, olha, produzimos tanto, anel, comunica anel, anel já faz os repassos que é de 25% para o município do ICMS, que é o maior imposto, que dá cerca de 32%. Isso nunca aconteceu, nunca aconteceu, nunca aconteceu, é uma luta solitária nossa, nós estamos batendo porta aí em todos os lugares, trouxemos todo mundo dos municípios aqui em volta, trouxemos para cá, escuta, vocês recebem alguma coisa, fizemos uma reunião aqui na casa, vocês recebem alguma coisa? E ninguém falou, olha, nós não recebemos nada, tem gente que nem sabia que tinha usina hidrelétrica no município, né, lá pessoas da própria, da própria cidade, não, do sistema ali de, né, de arrecadação do município, diretor financeiro, nem sabia que tinha usina. Então, essa é uma pequena colocação, não vou me estender nessa, nessa colocação, ela é, ela é longa, porque ela é minuciosa, tem, tem toda o amparo legal para que nosso município recebesse esse dinheiro e agora, então, como eu já disse, como ficaria com a paralisação dessa energia do sistema? Nós vamos perder aquilo que já não tínhamos ou temos que reivindicar ainda aquilo que teríamos direito? e a CF também vamos perder dá cento e poucos mil reais e isso eles estão pagando porque não tem como não pagar, né, se eles não mostrar que eles estão pagando a CF para a ANEL, a ANEL não libera os recursos para eles, então eles têm que pagar a CF. A CF, eles não têm como escapar dá cento e poucos mil reais por mês. Mais ou menos esse é o panorama, nós temos aí esse grande empreendimento, eu lamento profundamente que todas as audiências públicas, eu nunca tomei conhecimento, parece que foram feitas lá em Viúna, não é? É... em outros lugares, não sabemos como tudo aconteceu e vamos reabrir essa discussão, vamos reabrir aqui essa discussão para que nós possamos tomar algumas providências. Pessoal, só existe um jeito de que as coisas funcionem, é a sociedade civil tomando alguma providência. Eu lamento muito que a sociedade civil, eu atendo a Câmara do Embu, e nós tivemos uma sessão, só para um exemplo rápido, nós tivemos uma sessão na terça-feira lá, eu atendo lá, faço o sistema de transmissão da TV Câmara lá, e o que aconteceu? Havia 12 projetos para ser votados. Um projeto do pessoal do Conselho Tutelar, um do GCM, outro da saúde, e uns projetos, e era tão engraçado, as pessoas encheram a Câmara, e conforme iam votando os projetos, eu prestei bem atenção nisso, porque os GCMs são todos fardados, vão todos fardar, encheram lá, votou o projeto da GCM, imediatamente eles foram embora. Votou o projeto do Conselho Tutelar, todo mundo diz que eles foram embora. Votou o projeto do pessoal da saúde, que é o plano de carreira deles lá, eles foram embora. Então está todo mundo voltado ao seu próprio interesse, desculpa até a expressão popular, ao seu próprio umbigo. E as questões são maiores. como eu estava conversando com o professor, com o nosso amigo o professor Ricardo, ele disse, olha, essas coisas parecem que não atingem a gente aqui no dia a dia, mas quando a gente vai numa sala de aula e a gente começa a ver as limitações de todas as pessoas acerca de tudo, de saúde, de educação, da questão da desagregação familiar, tudo mais que a gente vê dentro da sala de aula atinge. É isso o resultado de toda essa inoperância de nossa sociedade. Então o nosso apelo é esse, a gente nunca perde a esperança, a gente faz a parte da gente, vamos continuar fazendo e o importante hoje é que nós estamos aqui, somos aqui quantos? Umas 20 pessoas, mas nós estamos aqui e podemos fazer muito, temos a obrigação de fazer muito, é isso que é o mais importante, a obrigação de fazer, de contestar, de lá, o que que está acontecendo, o que que vai acontecer, interferir nos processos todos, que a gente puder interferir, mas interferir mesmo. Eu vejo uma luta, lá estou vendo o Edson, o Edson falou, Marcos, vamos botar aqui o retorno para ir na Palestina, do lado da... você tinha que andar 10 quilômetros, vamos fechar a BR e vamos lá fazer, vamos lá, eu não participei tanto, mas estive lá, né? E o que que aconteceu? Os caras se comprometeram que em agosto desse ano começariam as obras do retorno logo ali e começaram exatamente dentro do prazo e estava lá aquela confusão, aquele povo humilde ali, humilde, gente humilde, gente muito humilde dos bairros nossos aqui. Nós somos, viu, deputado, nós somos um município muito, muito pobre diante da riqueza que esse município está representando hoje. Porque hoje eles viram, quando fala Juquitiba, terra de muitas águas, hoje eles estão vendo a importância do nosso município. E como que esse poder, meu caro presidente, vai se impor, como a nossa prefeitura vai se impor diante da nossa importância. Nós somos muito importantes, não é só por isso, já éramos muito importantes, como todos os municípios pequenos aqui do Vale, que tem as suas restrições de compensação. Então, como seríamos amigos da Sabesp, como que nós vamos manifestar a nossa importância? Eu, sinceramente, eu fui contra e não teve jeito a renovação do contrato com a Sabesp. Devia tirar a Sabesp fora dessa história. Entendeu? Mas renovou por mais 30 anos. Eu queria tirar os cabelos, deixa a Sabesp fora disso. As águas de Juquitiba vão ser geridas pela nossa prefeitura. Monta um sistema. Essas águas são muito preciosas. Eu já pensava isso antes dessa escassez. Sem detrimento ao trabalho da Sabesp, que tem os seus pontos negativos e positivos, mas muito negativos até em muitos aspectos aqui. Talvez agora, pela importância, nós sejamos vistos. Mas eu falo no seguinte, eu penso no seguinte, se nós não nos impormos, esse pessoal vem aqui, faz o que quer, monta o que quer, a hora que quer, entendeu? Porque desculpa a minha falta de delicadeza. O governo do Estado, ele tem um pensamento fascista. Ele chega e faz. Ele não, fascista até em duplo sentido, de fazer e de fascismo. Ele faz. Precisa, ele vai lá e faz. Ele não olha do lado, nem para a esquerda, nem para a direita. E agora, muito mais, pela sacramentação das urnas, uma coisa horrível que o povo de São Paulo fez, devia deixar ali, igual deixou a Dilma ali pendurada, vai e não vai, entendeu? Para o cara sentir que ele não está com a bola toda. Ele sentiu que ele está com a bola toda e não está. E nós ficamos nessa situação. Desculpa a crítica, mas é uma crítica oportuna. Não é política, mas é social. Porque a gente tem os reflexos todos da saúde, da falta de água, da educação, aqui no nosso município e em todos os municípios do Estado de São Paulo. Então está aberta a discussão. Eu deixo aqui está bem. A doutora agradeço por estar me orientando aqui, que eu não sou muito tido a formalidades, mas não é formalidade, é para que as coisas corram bem aqui. Eu queria inicialmente dar a palavra aqui, eu já abri a discussão para todo mundo, não é, doutor? Eu faço tudo errado mesmo. Os amigos da Sabesp, por favor, fiquem aí à vontade. Ou o senhor Luiz, é isso? Ou o outro companheiro, Celso. Celso, por favor, Celso. Primeiramente, bom dia a todos, os componentes da mesa aqui, os vereadores, as autoridades, o deputado Marco, bom dia. Nós estamos aqui para tentar esclarecer o máximo possível as dúvidas dos senhores e das senhoras, e na medida do possível tentar responder as questões que foram levantadas aqui no plenário. E o que nós não pudermos ou não soubermos, a gente vai tentar levar lá para a direção da empresa para que eles respondam aos senhores, está ok? Então estamos aqui à plena disposição dos senhores para os questionamentos. Está ok? Eu gostaria de agradecer mesmo a presença, pois não, pode falar. Eu, perdão, eu agradeço o próprio convite, o meu nome é Flávio, eu sou gerente da área lá em Registro, também comandando a área operacional do Juquitiba, São Alenso da Serra. Eu trabalhei aqui em Juquitiba no ano 2000, 24 anos, conheço um pouco das próprias dificuldades dos municípios da região aqui no Alto, que hoje pertence à Bacia do Vale do Ribeira. A minha área é muito mais operacional, estamos tomando o pé de toda essa atuação do projeto. Então a gente vai, como o amigo Celso já falou, na medida do possível levantando as demandas, as perguntas, a gente vai tentar responder. Caso não, a gente vai assumir o compromisso de contatar os nossos superiores, daqui também vem uma solicitação do gero José Francisco, nosso superintendente, a gente vai estar levando essas demandas para ele em um momento por que a gente está respondendo. E também aproveitando a ocasião, voltando aqui para Juquitiba e na Câmara, nós estamos totalmente à disposição, eu sempre estou aqui na cidade, que precisarem da gente, no nome do deputado, precisarem da gente a ter uma disposição. A gente começar a discutir, a gente começa pelo menos a dar um norte no que a gente precisou fazer. Obrigado. Nós que agradecemos mais uma vez a presença dos companheiros aqui da Sabesp. Deputado, fique à vontade, gostaríamos de ouvi-lo também nesse início da nossa audiência. O som funcionou agora, né? Cumprimentar a todos, o Edson, presidente da casa, os vereadores aqui presentes, não sei se eu tenho aqui o nome de todos, mas o Pedro, o André, Niu, Dimas e William. Quero cumprimentar vocês e dizer da responsabilidade grande que o Parlamento, os parlamentares têm com essa atividade, porque tem o contato direto com a população e esse é um desafio muito grande dá para perceber aí com a explanação do Marcos, a preocupação e o direito que essa cidade e as cidades daqui têm de serem ressarcidos, de serem compensados. Isso vale também para toda a população. Não é possível, todos nós sabemos que a crise chegou a esse ponto pela ausência de investimento do governo do Estado. Ausência de planejamento. Falta, o pessoal da Sabesp aqui, a gente sabe muito bem, a mudança que foi feita com a Sabesp quando ela virou uma SA, aí acaba tendo que ter lucro e pagar os dividendos para os acionistas, inclusive na Bolsa de Valores de Nova York, passou uma empresa que precisa ter lucro e nem sempre cumpre aquilo, a tarefa pela qual ela foi constituída, que é o fornecimento, tratamento, fornecimento de água e coleta e tratamento de esgoto. os esgotos não são tratados, a grande maioria, uma quantidade muito pequena e aí os profissionais da Sabesp sofrem na pele, sofrem na pele essa mudança que foi feita da Sabesp pelo governo do Estado. E com essa crise da água por falta de investimento, desperdício, há quem diga que chega a 36%, mas seguramente passa de 30%. Desperdício porque não foram feitos o acompanhamento e o controle dos vazamentos de água. O governador recentemente estava falando que estão fechando fechando aí os registros à noite porque existe uma quantidade grande de vazamentos invisíveis. O que nós conhecemos mais é aqueles que estouram pelas calçadas, pelos asfaltos, onde tem asfalto, pelas ruas e às vezes ficam em um período grande de vazamento. até uma semana chega a ficar vazando água limpa, captada com todo esse sacrifício, toda essa preocupação que precisa ter a água e demora para fazer os reparos. Então, as redes de água, a tubulação que tem 80 anos. Então, precisaria ter sido feita essa manutenção. Não a manutenção só de consertar, mas a substituição das redes que já estão velhas com o tempo de vida útil vencido para reduzir os vazamentos. e a contratação de pessoas ou de técnicos para combate ao vazamento, mas que não sejam ex-diretores da própria Sabesp. Não tem contrato diretores da própria Sabesp para fazer. Se não foram feitos quando eram diretores, agora constitui lá uma empresa de prestação de serviços, coisa parecida, são contratados. para fazer o serviço e fazer combate aos vazamentos. E esses vazamentos têm aumentado. Então, estou pegando isso aí porque há uma preocupação muito grande com a empresa Sabesp, que os funcionários são dedicados, trabalham, mas a maneira como se levou a empresa nessa privatização chegou a um ponto que ela não dá mais, não dá resposta. ao seu, a sua função, ao seu trabalho. E a crise da água, então, é uma grande parte, é uma seca longa que nós temos que ter o reconhecimento, uma das maiores secas dos últimos anos, dos 70, 80 anos, mas se deve principalmente pela falta de investimentos. Essas obras que eu estava dizendo aqui, isso aqui já há quantos anos? Em 2004, o DAE, os coordenadores e comitês de bacias, alertaram o governador do estado que se não fizessem investimentos, não tomassem algumas providências no combate ao desperdício e etc., nós teríamos uma crise de água sem precedente. e esses investimentos, esse alerta não foi ouvido, não foram feitos, as providências não foram tomadas e chegou a esse ponto. Agora, a água é uma coisa pelo menos que se percebe o tanto que ela é importante. E essa obra que eu não tenho conhecimento de todo do funcionamento dela, como será, mas de qualquer maneira a reclamação, por exemplo, lá na região de Ibiúna, de que por onde passa também os moradores não estão sendo ressarcidos, donos de propriedades, as pessoas que têm uma propriedade que passa lá, não tem satisfação, vai passando a tubulação, isso também se refere a como que os moradores precisam se organizar. Não existe outra forma, outra maneira, se a população, aquilo que você falou está correto, se a população não se organizar e criar fatos para chamar atenção, porque senão vão passar por cima, como sempre fizeram, e vai resolver o problema, ou pelo menos uma tentativa de amenizar o problema geral, porque isso não é uma solução mágica assim, e causando problemas outros para os municípios onde a água é retirada. Qual a quantidade necessária para cada município de água? Tem um debate lá do Rio Paraíba do Sul, uma crise lá com o governo do Rio de Janeiro, agora estão tentando juntar os três estados, o Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, para ver se tem o entendimento da retirada da água lá do Paraíba do Sul, na divisa do Rio de Janeiro. Mas, essa região aqui tem necessidade de estar cada vez mais organizada, contato com as outras prefeituras, com as outras cidades, que esse problema também reflete e fazer ações, programar uma luta de médio e longo prazo e fazendo algumas ações para ir chamando atenção. Movimentos aqui, movimento lá, eu me coloco à disposição lá na Assembleia, o que tiver a nosso alcance. Eu faço parte da Comissão do Meio Ambiente, sou um membro titular, posso pensar em fazer audiência pública lá na Assembleia também, mas é uma caminhada e é preciso ir agregando mais pessoas para esse movimento. e os vereadores aí têm um papel importante, eu falava, porque conhece, tem consciência da responsabilidade do mandato e a necessidade de contato com outras pessoas que conhecem bastante gente para ajudar a organizar essas ações. Essas ações que são vocês que vão decidir como fazer. Porque isso daí, se não tiver o mínimo de fatos, o município não será compensado, a água será levada para lá, pode ocorrer de ficar uma quantidade inferior daquilo que o município precisa ou os municípios necessitam ir lá para manutenção do sistema geral aqui da região metropolitana. Então, estou colocando aí um pouco a preocupação de que se não fizer alguma coisa, se a população não se organizar, infelizmente a cidade não será recompensada. E tem um impacto por onde passa a tubulação também. Que pode também algum tipo de compensação por onde passa a população pensar nisso também. E a Sabesp, ela se transformou em ISA para ter lucro agora e ter que pagar os dividendos para os acionistas. e aí deixa de cumprir a sua obrigação. Tanto os funcionários que trabalham na Sabesp, os servidores da Sabesp, têm dificuldades, sabem disso, percebem isso. Há um descontentamento, a gente sabe disso, e que precisam ser aliados da população nesse movimento. Do jeito que foi possível, mas há uma necessidade de fazer isso. quero deixar aqui o meu abraço fraterno a cada um e cada uma. Nós temos que, com relação aí ao a contribuição, recursos que deveriam ficar no orçamento para compensação da cidade. O governo do Estado, os governos do Estado, não fizeram a regulamentação da lei que prevê a Constituição, a lei federal, para compensação. Então, é uma compensação aqui, a nível do Estado, meio a ir, sem muitas condições de se aplicar, porque eles não fizeram. Não sei se propositadamente ou por alguma outra razão, mas não foram feitas. Inclusive, eu liguei para lá para que o assessor da nossa bancada pudesse dar uma verificada, ver se consta alguma coisa no orçamento do Estado, não, isso aí não foi regulamentado, não consta nada, não tem... Então, aumenta ainda a preocupação na questão política também. E vou encerrar por aqui, porque nós temos ainda, logo mais, eu vou ter que ir para lá, para a Sembraia, nós estamos discutindo o orçamento, vamos voltar ao orçamento ainda, provavelmente hoje, se tudo transcorrer razoável lá, e que a gente possa ter essa preocupação, mais uma agora com isso. Existe o pedido de CPI da água, principalmente com relação à questão do desperdício, faltam poucas assinaturas lá de deputados para ser implantado, inclusive a contratação de técnicos, ex-técnicos da Sabesp, ex-presidente da Sabesp, para combate ao desperdício e o desperdício aumentando. Então, é uma coisa meio preocupante. deixo um abraço fraterno a cada um e parabéns pela audiência e esperar que continue. Realize essa outra e fazer um esforço para que ela seja maior, para que mais gente tome conhecimento da gravidade do problema que nós estamos discutindo e enfrentando e que vai afetar a todos. Aí não tem como fugir. Muito obrigado. Nós que agradecemos, deputado, viu, a sua presença e desejamos um bom retorno aí para São Paulo e vamos manter aí nossa linha e que o senhor compareça na próxima. A gente vai fazer o, renovar o convite e a data para que a gente possa dar prosseguimento nessas ações. Dando contigo, continuidade, eu gostaria também de dar a palavra para os nossos vereadores, se quiserem fazer uso da palavra. Nós temos o companheiro de São Lourenço, o vereador de São Lourenço, o André. Obrigado, André, pela presença, viu? Se quiser fazer uso da palavra, por gentileza, depois os nossos, primeiro os nossos visitantes, depois os nossos amigos aqui de casa. Bom, bom dia a todos. Senhor presidente, Edson Garcia, uma pessoa do qual quero cumprimentar todos os vereadores, colegas, representante da Sabesp, Celso, Marcos Martins, deputado estadual, que nos representa aqui na Assembleia. E quero aqui também, dizer que estou representando toda a casa, a Câmara Municipal São Lourenço da Serra, trago aqui o abraço do prefeito, e por motivo que já compromisso agendado, ele não pôde comparecer, mas pediu que eu viesse representar tanto a Prefeitura como a Câmara Municipal. e dizer que é uma situação, uma briga de Davi contra Golias, é uma situação que hoje, conversando aqui com o Pedro, a gente pode perceber que há uns tempos atrás, em nenhum momento nós éramos vistos, éramos vistos como uma cidade a última da região da Grande São Paulo, que o governo em nenhum momento estava preocupado, hoje, de repente, criou-se toda a visão centralizou toda aqui na nossa região. Por um motivo qual? Um motivo que realmente eles estão levando o maior bem precioso do mundo, que é a nossa água, assim como eu acredito que o mundo inteiro está ali na sua luta na Amazona, de olho na Amazona, hoje, parte de São Paulo está de olho no nosso município e na nossa região. Mas é lamentável dizer que se esse tão benefício vai e a gente não vai ser compensado. Disseram que a princípio está sendo compensado o sanamento básico, 100% do sanamento básico, mas eu acredito com todo respeito aos representantes da Sabesp, isso é obrigação da Sabesp, isso não é uma compensação, isso já deveria, já está bem avançado o serviço, tanto aqui em Juctiba como na nossa cidade de São Lourenço, que sempre é uma luta com a Sabesp, sabemos aí das dificuldades, mas vocês são atingidos, assim como nós vereadores, que somos a ponte de ligação entre o poder executivo e a população, somos cobrados diariamente da população, ao entrar no mercado, ao entrar no açougue, as pessoas cobram, eles querem resultado, assim nós também exigimos do poder, que queremos resultado, porque nós não temos nada, nós não podemos construir nenhuma empresa aqui na nossa região, Juctiba-São Lourenço, porque temos que preservar a nossa água, o nosso meio ambiente, mas e a compensação? O que nós vamos comer? Que meio de sobrevivência? Aí, as redes sociais ficam se manifestando, que eu acho muito interessante, as pessoas também parabenizar o Marcos pela iniciativa que teve, dessa audiência pública, e a gente vê um número não tão grande da população, mas vocês que estão aqui, quero parabenizar a atitude, estão representando todos os munícipes da Juctiba e eu aqui representando o munícipe de São Lourenço, que eu acho que tinha que ter mais isso, e aí as pessoas se manifestam na rede social, e aí você vê as revoltas das pessoas dizendo que eles têm que se deslocar até a cidade vizinha para estar procurando emprego, aí encontra essa situação do transporte coletivo também, que não é uma das melhores, mas enfim, queremos aqui dizer que eu estou nessa causa, não só eu, como todos os vereadores de São Lourenço, o prefeito, e a Câmara também está disponível para qualquer audiência pública que for feita aqui na região, e não vamos desistir, eu acho que é bem por aí, parabéns ao senhor, Marcos, que faz parte da associação aqui dos moradores aqui de Uquitiba, e dizer que nós estamos nessa luta, e não vamos desistir jamais, assim como Davi venceu Golias, eu tenho certeza que iremos vencer também. Muito obrigado e parabéns pelos trabalhos. Obrigado, vereador. Eu gostaria de pedir licença, que eu vou ter que andar, deixar um abraço para vocês, me coloco à disposição daquilo que o mandato puder ajudar aí. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Eu agradeço as palavras do André, viu, e vamos, como Davi e Golias, acertar a pedrada no lugar certo. Vamos ver o ponto nevrálgico do negócio aí e meter uma pedra lá, viu, e derrubar esse monstro aí. Monstro, eu já nem falo de gigante, eu já falo de monstro, porque eu não sei que tamanho que ele é, o Golias, pelo menos ele via um cara bem grande na frente dele, pelo que eu vejo a narrativa da Bíblia, mas nós não sabemos quantas pernas e quantos braços tem esse monstro, mas nós vamos chegar lá, vamos ver o que vai dar. Eu quero dar a palavra também ao vereador William, vereador, para alguma manifestação, fique à vontade. Obrigado, Marcos. bom dia a todos, quero aqui, em nome do nosso presidente, cumprimentar toda a mesa, os demais colegas vereadores, e a presença do, da Sabesp, e agradecer também ao Luiz, que é o, o responsável aqui pela nossa cidade, que, que dentro do limite, ele, tenta fazer um bom trabalho, eu cobro muito em relação da, acho que da gerência da nossa prestadora de serviços, a Sabesp, esse descaso com o nosso município, pois, falou-se que em abril ia ser investido, ia ser iniciar uma obra no valor de 32 milhões de investimentos na nossa cidade, 20 em esgoto e 12 em água, abril, e não sei se está tendo algum investimento já em locais que a gente não tem visão, acaba não observando, mas isso não está acontecendo aí no nosso município. E é triste você saber que vão levar a nossa água e hoje nós temos bairros em nosso município que não tem atendimento de água tratada. Como é que pode tirar um bem maior de nossa cidade e moradores de Juquitiba não tem água tratada em sua casa? A questão do saneamento básico é mínima. Se tiver no centro, são poucos atendimentos. Os bairros que são encostados no centro não tem isso. Ia ser acontecer através desse investimento. Agora, como é que pode vir uma obra dessa, levar nossa água embora, que é um bem natural, mas nós preservamos elas, nós cuidamos dela para o governo começar a abastecer o restante do estado de São Paulo. E nós não temos aqui esse abastecimento para os nossos munícipes. e chega elas agora com esse sistema predador São Lourenço, como o feriador Pedro Nunes sempre destaca, vai nos tirar esse bem maior e não vai atender nem a nossa própria cidade. Essas são as minhas palavras nesse momento. Gostaria que vocês intervissem lá perante a presidente, a direção maior da Sabesp, que se comece pelo menos a ser feitas essas obras na nossa cidade. Que nossa cidade comece a ter água tratada e comece a ter saneamento básico. Obrigado. Muito obrigado, vereador William. Eu gostei do tema, eu não conhecia, o predador. É um filme, tem um filme que é o predador. Olha, mais uma, eu gostaria também de ouvir aí o nosso vereador, vereador Dimas. A vontade, vereador. Bom, já é boa tarde, boa tarde a todos. quero cumprimentar o Marcos, parabenizar pela iniciativa, a equipe representante da Sabesp, nosso presidente da Câmara, meus vereadores, pares, agradecer a presença do André, vereador de São Lourenço, população presente, obrigado pela presença, Marcos e a todos, nós na rua somos muito cobrados, não é de hoje, faz tempo, mas cada dia que passa se torna mais, a gente mais responsável por ser representante do município e não poder fazer nada, né, Pedro? Parabenizo o Pedro Anjo, o vereador também, que até colocou uma placa ali, compensação já, até hoje, essa compensação não chegou, né, vereador? Toda semana, toda tribuna, ele rebate contra isso e cada dia o descaso é maior. Sabesp, para nós, não levando a mal pelas minhas palavras, mas nós estamos muito, sentindo muito descaso com a Sabesp. Sabesp faz novas ligações de água para atender o munícipe, não conserta o que fez. agora, ultimamente, veio uma equipe de terceirizada, uns gatos aí, para tentar amenizar os buracos que tinham nas avenidas, as poucas avenidas que nós tínhamos. Eles fizeram, tiraram os broquetes e deixaram o pior que estava. Então, nós somos bem, muito descaso. Também, eu quero que levem em consideração um representante aonde passam os caminhões que vêm para trazer o material para essa tubulação, para essa coleta da água que estão começando já a obra, a estrada laranjeira que é onde estão passando esses veículos pesados, esses caminhões são potentes, que eles têm condições de andar na estrada de terra, estrada, porque eles têm tração, se encalhar, liga a tração, que eu tenho conhecimento com caminhão, e eles conseguem destruir o que nós, o pouco que nós temos, estão destruindo tudo. Quando chove, nós ficamos, agora está em férias as aulas, mas nós ficávamos sem transporte escolar por causa desses caminhões que passavam acabando com as estradas. Então, leve esse, Juquitivo está reclamando, está precisando de uma atenção melhor dessa BESP, com certeza. E também é uma pergunta muito, não sei se vocês vão responder, uma pergunta muito importante que todos nós, vereadores, estamos cobrando na rua, estamos cobrados na igreja, na rua, no mercado, como foi citado aí, a compensação, que tipo de compensação que nós vamos ter? Vocês vão levar a nossa água e deixar nós chupando pirulito aqui? Isso é uma pergunta que eu... Muito obrigado. Muito bem, vereador. Parabéns pelo questionamento, muito direto e objetivo. Já eu... Daqui a pouquinho a gente já vai dar a palavra para o pessoal falar alguma coisa a respeito. Queria dar também a palavra ao vereador Pedro. Por favor, fique à vontade, vereador. Pega o do lado. Pega esse. Bom dia, dona Dina. Bom dia a todas e todos. Cumprimentar o Marcos, parabenizar o Marcos pela sua iniciativa e conta sempre conosco. Agradecer a Sabes, presidente Edson, vereadores, todo o público aqui presente. Esse chamado Sistema Produtor São Lourenço, o nome é uma jogada de marketing bonita, porque falar Sistema Produtor, eu não sei o que é que esse sistema produz, se não a indignação de São Lourenço da Serra, de Juquitiba, de Ibiúna, porque eu, além de predador, Williams, eu chamo de parasita. Por que parasita? Porque vejam, desde 1975, fomos obrigados por força de lei a termos uma missão nobre, Marco, uma das missões talvez mais nobres que um ser humano pode ter, que é preservar a água. Olha que maravilha, o povo de Juquitiba, São Lourenço e Ibiúna foram, obtiveram a missão de preservar a água. no entanto, essa missão é uma missão dolorida e custa muito caro para nós preservar essa água. Existem pessoas que moram aqui nos diversos bairros e não tem transporte, saneamento básico então é só para 12% da nossa população. Transporte público, lazer e tudo aquilo que nós poderíamos ter acesso, porque estamos aqui nas margens da rodovia Regi Bittencourt, um canal aqui que liga com o Mercosul, estamos próximo aqui do Rodanel, da capital, então aqui é um local privilegiado, mas nós não pudemos trocar todos os nossos recursos naturais por desenvolvimento, porque tínhamos que preservar essa água. E depois de muito custo dessa preservação toda, houve ainda um movimento que na Constituinte de São Paulo bravamente colocaram o artigo 200 que garantia, garante, não que garantia, garante, o direito de sermos compensados financeiramente por essa preservação. No entanto, um governo negligente que não cumpre a lei, vários governadores se passaram por aí, estenderam lá os seus braços direitos, jurando falsamente cumprir a Constituição, não cumprem a Constituição e agora vem aí um investimento de 2 bilhões que ultrapassa os 2 bilhões, dizendo que é um sistema produtor, que na verdade só vai transferir o pouco da água que ainda resta aqui no nosso município, para abastecer lá. E quando nós falamos em parasita é porque eles vão tirar de nós, tirar de nós, não a água, porque a água não é nossa e nós não nos apoderamos dela, mas toda a preservação desses mananciais. E quando falamos em compensação, nós estamos falando de uma dívida de mais de 40 anos com o nosso município. e aí a Sabesp vir falar para nós que vai compensar fazendo 100% do tratamento, isso é um absurdo, que isso é uma obrigação dela com a nossa cidade, que já que temos que preservar os mananciais, porque que o Estado então não já investiu esses milhões aí no saneamento da nossa cidade? Então isso não é compensação, porque nós temos aí impactos terríveis sobre a nossa população, por essa falta de política de investimentos. Então eu quero dizer que a nossa luta não é fácil, porque recentemente em Brasília nós estamos enfrentando lá uma questão das reservas aqui, que terão impacto, porque esse vídeo fala que não tem impacto sobre reservas particulares, é mentira, tem impacto sim, nós estamos brigando lá no Instituto Chico Mendes de Meio Ambiente para que as reservas tenham seus direitos garantidos, mas não está fácil, a pressão é muito forte, então a nossa luta é muito grande, tem que ser através da mobilização social realmente, nós temos que cobrar esses investimentos, porque simplesmente captar a água daqui, vai chegar o momento que essa água não tem mais, porque o governo não investe nos mananciais, estão investindo em obras de engenharia, mas os mananciais estão se degradando na nossa cidade, e não vemos esses investimentos, então se nós não fizermos esse contraponto, não será do governo do estado, não será da Sabesp, eu fiz um ofício há mais de 60 dias a essa empresa que foi constituída, que aliás, muitos dos seus proprietários envolvidos nesses escândalos estratosféricos de desvios de recursos públicos, eles não responderam, quais são as compensações que essa empresa vai oferecer para o nosso município, que hoje tem que conviver com caminhonetes gigantes nas nossas calçadas, atravessadas, sem o menor respeito à nossa cidade, então, eles sequer responderam esse ofício, então, se nós não nos organizarmos para enfrentarmos essa questão, nós vamos perder a única oportunidade da história da nossa cidade de ser ouvida, porque eu quero acreditar que a única maneira é parando essa obra, porque enquanto eles não sentirem no bolso, na possibilidade dessa obra não acontecer, de atrasar os seus investimentos, eles não nos darão ouvido, então, acho que a população precisa se organizar, precisamos parar essa obra, chamar o governador, chamar o secretário de meio ambiente para discutir e ouvir Juquitiba, São Lourenço, e a população que está aí preservando essa água. Muito bem, Pedro, obrigado. As pessoas podem, obrigado, Pedro, um pouco contundente, mas eu acredito muito nesta forma, Pedro, de manifestação. Eu vou agora abrir a palavra aos nossos queridos, primeiro, primeiro para a Dina, que a Dina, a Dina, é, nossa querida Dina, já lutadora, de muitas décadas, digo, da primeira entidade aqui da cidade, a ANAP, que eu era criancinha, a Dina, a Dina, não, estou te chamando de antiga, com vontade, Dina, experiente, isso, obrigado, Dina, pela presença, a palavra é sua. Eu tenho, eu não vou me debruçar, eu tenho algumas perguntas para o técnico da Sabesp, que eu acho que eles provavelmente não vão ter condição de responder, eu gostaria muito de ter aqui o presidente da Sabesp, porque ele é que é o dono da, enfim, eu concordo com o Pedro, porque a Sabesp não produz água, a Sabesp capta, trata e distribui, a natureza produz a água, então, esse mérito de ser produtor de água não vão levar, não. Parabéns. Outra coisa que eu queria dizer que a apresentação da Sabesp que vocês fizeram aí, foram vocês que já tinham, muito bem, muito interessante, mas eu acredito que a maior parte das pessoas não entendeu nada, porque é uma linguagem hermética, técnica, feita para os técnicos da Sabesp e não para uma audiência pública. Não vem cá porque tem a chaminé, eu pensei que isso ia fumo da chaminé, a chaminé é um armazém de água, então, tem que fazer uma versão daquilo numa linguagem que o público entenda. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu não entendo. Não tenho obrigação, não sou técnica da Sabesp, não sou formada em engenharia, não tenho obrigação de saber o que significam os termos que a Sabesp usa naquela, que aliás, está com pompa e circunstância, não é? quando se fala que vão tirar 4 metros e 0.7 metros cúbicos por segundo, eu fico muito apreensiva porque eu ouvi na televisão o governador do Estado dizer que iriam tirar 22.3 e se, então, decidam de uma vez, ei, vou dar bem em alguém, decidam de uma vez porque se tirar 22.3, acabou. Vai ter uma altura que não tem Rio São Lourenço, que não tem Rio Juquiá, que não tem represa do França e que não tem abastecimento de água para São Paulo. Porque a nossa capacidade hídrica não é essas coisas. Eu gostaria de contar um pouquinho a história desse projeto. Lá nas décadas de não sei quantos até fizeram um mapa do outro lado da BR que não existia em que era tudo um alagado. Era um alagado só. E existe esse mapa de Junquitiva que tem uns lagos imensos lá para o lado do Barnabés, para o lado que não foi para a frente. Quando o Comitê de Bacia foi formado há uns 15 anos, mais ou menos, eu acho, a ANAP assumiu a sub-presidência, a vice-presidência do Comitê de Bacia. Primeiro o Gens, depois eu. E foi apresentado este projeto no sub-comitê, no Comitê de Bacia, lá de baixo, porque nós também vivemos uma situação meio esdrúxula. nós pertencemos à região metropolitana de São Paulo e nós pertencemos à região à Bacia Hidrográfica do Ribeira. Quando a solução é boa para São Paulo, nós somos do Ribeira. Quando a solução é boa para o Ribeira, nós somos de São Paulo. Então, o que nós somos é filhos da roda, não temos pai nem mãe. Fomos abandonados, como as crianças abandonadas, na porta do convento e somos filhos da roda. Mas naquela altura o projeto foi apresentado no Comitê de Bacia e depois de uma longa e exaustiva discussão foi decidido que o Comitê daria uma aprovação condicional ao projeto e o Comitê tem que ser ouvido, daria uma aprovação condicional ao projeto e estabelecia determinadas condições que a Sabespo deveria cumprir em relação aos municípios, que nesse caso eram os dois municípios, São Lourenço e Juguitiba. A Sabespo nunca fez nada, nunca se manifestou, nunca fez proposta, apresentou, o projeto mudou, apresentou outra proposta e o Comitê e o Comitê de Bacia disse não damos apoio ao projeto porque na primeira proposta a Sabespo não atendeu às condições que nós tínhamos exigido. Qual é a minha surpresa quando eu fico a saber que no projeto, na proposta ou no projeto para licenciamento do empreendimento, está dito que o Comitê se manifestou a favor. Então, para além do projeto ser esse desastre que a gente sabe que é, estão mentindo. Isso é muito feio. É muito feio mentir. Está em ata no Comitê de Bacia das duas reuniões, eu fui vice-presidente do Comitê de Bacia, está em ata das duas reuniões as posições tomadas pelo Comitê. e o Lennar vai lançar isso na petição que ele vai apresentar para, enfim, as autoridades jurídicas. Então, é feio isso. É da mesma maneira que é feio a saber vir dizer oficialmente que são 4.7 metros cúbicos por segundo e o senhor governador vir dizer na televisão, porque eu vi ele na televisão, ninguém me contou, que poderia chegar até 22.3. Vai ser um desastre para o município. Outra coisa que também não é falada em lugar nenhum nessa proposta e que a gente sabe é que o projeto está sendo tocado não pela Sabesp, mas por uma parceria pública ou privada que é essa Sabesp mais construtoras, não sei como é que se chama, algumas, não sei se as duas, mas pelo menos uma, envolvida no escândalo da Petrobras com dirigentes da empresa presos pela Polícia Federal, estão presos e que o valor da, porque isso tem implicações, uma parceria pública ou privada, dependendo do valor que cada uma das partes investe, pode ser uma maneira disfarçada de privatizar uma entidade. Aquilo que eu fiquei sabendo também é que o governo do Estado vai aplicar cerca de dois bilhões no projeto todo e a parceria pública ou privada vai aplicar quatro bilhões de reais. Acho que era quatro reais. Não, obrigado, a gente não compra nenhum café. Então, isso é uma coisa muito preocupante. Eu não tenho a certeza, porque eu não vi a lei, mas eu acho que para criar uma parceria pública ou privada, tem que haver uma audiência pública. E até o Saiba não houve. Se houve, houve lá para as pessoas do Tamboré e da lá de cima da Alphaville, dessas coisas. Eu queria saber e pelo mapa eu já tenho informação, mas eu queria confirmar, essa Granja Carolina nem existe. É um projeto da Camargo Correia de fazer lá no lugar que se chama Granja Carolina um empreendimento de luxo. Então, nós estamos mandando a água pensando que vamos suprir as necessidades das pessoas que não têm água na sua casa hoje, que as torneiras estão secas dos vários bairros, dos vários, não sei, municípios. E estão desviando a água para áreas que ainda não estão construídas, mas que vão ser construídas eventualmente e que não vão ser construídas para eu morar na nenhum de vocês. Então, isso é uma coisa muito preocupante. Até lá eu não sei, mas no mapa que apareceu ali, a Granja Carolina não tem nada, só tem uma mancha verde que é um dos últimos pedaços de Mata Atlântica original e que eles vão detonar. Aliás, eu recortei dos jornal, esqueci em casa, a Camargo Correia está com problemas em São Paulo, ali próximo do Parque Burmark, que eles compraram um terreno ali para fazer um empreendimento imobiliário e a Mata Atlântica e não podem mexer. E eles estão dando ordem para os empregados matarem as árvores. Então, eles fazem um esquema que eles cavam à volta da árvore e ela foi morre. Morre. E eles, não, nós não cortamos. Só que o Ministério Público Federal foi lá e deu uma canetada em todo o mundo. Do Zezinho que cava o buraco até ao Zezão que mandou cavar o buraco. Então, esse processo está em litígio e a empresa é quem? Camargo Correia. Não tenho nada, não conheço esse povo da Camargo Correia, não sei, acho que eles são necessários, mas eles têm que trabalhar direito como todo mundo. Então, eu tenho uma preocupação grande em relação aos residuais de Mata Atlântica que existem, por exemplo, nessa Granja Carolina. como é que eles conseguiram licença ambiental, que nada me espanta hoje em dia, mas como é que eles conseguiram licença ambiental para passar na reserva de Mata Atlântica? Não pode. Não pode fazer isso. Eu gostaria de saber também outra coisa que eu perguntei e até hoje não me deram resposta. Quantas audiências públicas foram feitas e onde? Porque aqui em Juquitiva não foi feita nenhuma. São Lourenço não foi feita nenhuma. Então, estão fazendo as audiências públicas, como disseram, estão fazendo lá onde vão ser os empreendimentos e onde a água vai. Muito obrigada. E eles não estão sofrendo impacto. Nós estamos sofrendo impacto. Outra coisa é que eu estou sabendo também, eu estou sabendo um monte de coisa, não é desconfortável, eu estou sabendo também que a licença ambiental não está completa. Porque a licença ambiental se divide em três licenças. A licença prévia, que é o plano, é o projeto, que tem que ser dito, olha, vamos fazer uma canalização de 50 metros, vai daqui até colar, vamos passar por cima da mesa, por baixo da cadeia, e tal. Isso é a licença prévia. Depois tem a licença de instalação, que começa a fazer a construção e tem que ser fiscalizado. Os fiscais do governo têm que ir lá com a licença prévia e dizer, opa, você disse que ia passar por baixo da mesa e por cima da cadeira, mas você fez o contrário, não pode. porque tem que seguir o que está na licença prévia. E depois da licença prévia, tem a licença de funcionamento. Que eu saiba, eles têm uma licença, depois da licença de instalação, tem a licença de funcionamento. Que eu saiba, só tem a licença prévia e já estão fazendo a instalação do projeto, porque já estão arrebentando tudo por aí fora. e isso, gente, eu quero dizer que isso não é saber o que faz. Quem faz são as empreendedoras, são as construtoras, as donas do dinheiro. São elas que fazem. E em relação ao valor da obra, eu já dei uma noção, essa informação, eu devo dizer que a maioria parte destas informações foram passadas pelo Lener, a ANAP ressuscitou e ele está na ANAP e ele está fazendo um processo que eu acho que vai dar resultado. Eu queria falar, o seu nome é Daniel? André. Eu queria falar para o vereador André, com mais frequência do que a gente pensa, Davi vence Golias. E a ANAP tem uma história de Davi contra Golias aqui há uns anos atrás. foi muito sofrida, foi muito difícil, foi contra Furnas, a transmissora de Furnas. Furnas apareceu aqui no município despejando moradores sem ver nada. Nós tomámos conhecimento que as pessoas vieram ter connosco e disseram está indo um pessoal de Furnas lá na minha casa e dizendo que eu tenho uma semana para ir embora porque vai passar o linhão ali e eles vão colocar as torres. Aí a gente começou o processo. Então, teve uma ação civil pública contra Furnas. Paramos o projeto de Furnas quatro anos. Não é impossível parar o projeto que a gente chama de projeto produtor de água. Fechar a torneira e diz, não tem. Não tem água. Paramos o projeto de Furnas quatro anos. No projeto, na lei, que é uma coisa que eles adoram ignorar, na lei federal, diz que os municípios que sofrem impacto dos grandes projetos têm têm que receber um percentual, não sei se é 5%, do valor total do projeto. E uma das coisas que a procuradora do Ministério Público Federal, em relação a Furnas, fez, foi que ela obrigou Furnas a fazer várias audiências públicas, numa delas eu quase apanhei, do Furnas e da CETES. Mas tudo bem. Bate que a gente logo vê o que faz. Obrigou a fazer as audiências públicas, por ironia do destino, a última foi na Casa de Portugal, quer dizer, com homenagem a mim, não é? E obrigou Furnas a pagar para os municípios um valor que era, não sei se era aquilo que a gente mereceria, mas obrigou Furnas a pagar uns valores relativos à compensação ambiental pelo impacto que a obra tinha nos municípios. Então, a gente pode, sim, a gente tem todas as ferramentas na mão para a gente fazer, agora, tem que dar a cara ao tapa porque não é fácil, a gente tem que dar a cara ao tapa e não tem que ter medo de enfrentar as autoridades porque quando foi de Furnas o cara de Furnas veio, escuta, mas eu tenho autorização do governador, isso aí é? Quem é o presidente da república? E quem é o presidente da república? Ah, é o, como é que ele se chama? Fernando Henrique Cardoso, que está lá hoje, mas amanhã não está mais. Agora, eu sugiro uma coisa, você passa o linhão em cima do sítio que ele tem em Ibiúna, ou Cotia, ou o que é, para ver se ele gosta. O presidente da república tem que cumprir a lei como todo mundo. O governador tem que cumprir a lei como todo mundo. agora, uma coisa que acontece é que os maiores transgressores em todas as áreas são o poder público. Você não encontra escândalos de corrupção como no poder público, você não encontra fugas à lei como no poder público, então, a gente pode ser, pode sim, nós somos Davi, mas se nós formos muitos Davis, não há golias que resistam. Muito obrigada. Obrigado, Dina. Eu quero só dizer, Dina, que eu acompanhei a luta contra Furnas, e olha, eu lembro dos... Termina de tossir para você poder ouvir. Eu acompanhei toda aquela luta contra Furnas, que eu tenho aqui na minha memória o nome dos dois procuradores. Valter Rotemburgo e doutora Maria Luisa, não é isso? Você não lembrava mais, não é? Ela era ótima. E eles subiram, viu? E agora já estão num cargo da Procuradoria... Deixa a Dina acabar de tossir, que... Federal. Não, é diferente, é verdade. é difícil. É difícil. Plêner. Eu também acho. Eu também acho. Sim. o Rio de Janeiro, se o Rio de Janeiro se cair, se cair, se for da Procuradoria, o Rio de Janeiro vai se tentar. Também. E o Rio de Janeiro é um ministério de água. Não é o Rio de Janeiro só o Rio. Também. Então, eu acho que é um ministério federal. E a questão do uso da água também, que é uma questão federal. O professor, depois o Orlando, Orlando, só um segundinho. Professor, a palavra é sua. Pega o microfone aí, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Temos uma limitação de horário, que a Câmara, ela tem necessariamente que o pessoal a uma hora, né? Então, nós temos aqui mais alguns, mais uma meia hora para a gente finalizar, viu? Por favor. Eu acho que as questões técnicas aqui levantadas são extremamente importantes. E vemos um certo filósofo contemporâneo, ele diz que nós vivemos num estado de exceção. Direitos, leis, constituições são abolidas em nome daquilo que o Marcos falou, de um estado fascista que vai e faz, passa por cima, não respeita a democracia, não tem tudo dentro de um processo bastante obscuro, sem audiências públicas. Então, a gente vive esse impasse, que eu acho que a luta jurídica, ela é importante, tentar parar a obra por meio dessa questão jurídica, talvez seja uma saída, mas não só isso, eu acho que aquilo que foi proposto aqui, precisamos mesmo de uma sociedade civil mais atuante, e essa sociedade civil mais atuante, ela só pode se manifestar, aqui nós estamos meio que restritos, as pessoas estão trabalhando, e às vezes não houve a discussão que tem aqui. Por isso que, para a gente estar fortalecendo, fazemos atos, atos públicos, ali na frente, mostrar para as pessoas, para o trabalhador que não pode estar aqui, estar tendo consciência das consequências, do que isso vai inferir sobre a sua vida. Então, seria aqui fazer propostas de atos públicos, e não somente aqui, lá também em São Paulo, porque isso dá a sensibilidade para os deputados que lá estão, ver, olha, tem um povo se manifestando, tem um povo não se dobrando diante disso, porque quando a gente busca somente os meios jurídicos, a nossa voz é facilmente silenciada, e às vezes a gente quer isso aqui cheio, mas o povo não tem condições de se politizar sobre o assunto, então o importante seria fazer essas audiências, mas também fazer atos públicos que levem à consciência as pessoas das cidades envolvidas e mais do que isso, ir lá, perturbar a ordem lá também, fazer algum ato lá na Assembleia Legislativa, reunir pessoas, colocar em pauta aquilo que muitas vezes é ouvido aqui, mas é silenciado lá. Então a gente tem que mobilizar, essa mobilização política é importante e também, quando a gente fala do desenvolvimento da cidade, faz anos, precisamos de uma sociedade civil que venha pautar um projeto de cidade, porque a gente não pode ficar se lamentando que não podemos ter um desenvolvimento industrial, mas nós temos outras potencialidades. Às vezes a gente vê o poder instituído dizendo, olha, não pode isso, não pode aquilo, e isso serve como uma justificativa de inércia. Não pode. A gente já está aí há muito tempo precisando de um projeto de cidade que independente do partido, do poder, das pessoas que estiverem no poder, serão pautadas por essa sociedade e por esse projeto. Um projeto de uma cidade sustentável, um projeto de uma cidade que respeita o meio ambiente, que isso agrega valor à cidade, sobretudo hoje quando você vê os projetos das cidades sustentáveis. são cidades que pensam que abandonaram aquela ideia de um desenvolvimento industrial, que abandonaram aquela ideia de que, olha, o progresso é arrancar a árvore. Não, a gente tem que pensar o fato de ter restrições às condições do desenvolvimento industrial não pode ser álibi para justificar a nossa inoperância enquanto um projeto de cidade. precisamos reunir a sociedade, o poder público, o poder legislativo, o poder executivo que, infelizmente, não se faz presente, que isso mostra, às vezes, um certo desleixo àquilo que é discutido aqui, e pautar essas coisas. Portanto, faço, assim, grandes elogios à iniciativa e que essas audiências públicas possam implementar a ação mais do que a discussão levar a politização para as pessoas aqui e também incomodar lá, sensibilizar os deputados. Porque quando o deputado vê lá, puxa, olha, o que esse povo está fazendo aqui? Bom, está aqui exigindo as coisas. Deputados que não tenham consciência daquilo que está acontecendo, ele pode apoiar a causa e fazer com que, de fato, tenhamos voz lá. Perfeito. Agradeço. Perfeito. Obrigado, professor. O Orlando, por favor. Pois não. eu sou morador, para quem não conhece, meu nome é Orlando, sou morador da Fazenda Sama há 40 anos, fui fundador daquela região e venho acompanhando esse projeto da água porque o meu sítio onde eu moro, como já falei, há 40 anos, o Rio Laranjeira faz a divisa. Há mais de 10 anos atrás, eu recebi visita do pessoal da Camargo Correia fazendo o levantamento, orientei eles como deveriam fazer para descer o Rio Laranjeira, descer de barco dentro do Rio Laranjeira para chegar até lá. E fizeram esse trabalho, eu comentei com eles que eu já tinha feito isso, esse trajeto, então, estou acompanhando esse projeto. já estão trabalhando lá na captação da água com mais ou menos 200 pessoas. Tem equipamentos pesados já trabalhando. Veja bem, tem nada contra a Camargo Correia, ela está fazendo a parte dela. Então, ela recebeu uma obra para fazer, um projeto, ela tem que fazer. O que eu acho estranho é que iniciou esse trabalho lá e falaram muito do impacto na região, impacto, um nome até bonito, impacto, e nada fizeram aqui. Então, destruindo a estrada, como falou o nosso amigo aí, o vereador Pedro, destruindo as estradas, a Estrada Laranjeira, há pouco tempo atrás, o pessoal de lá veio falar com o prefeito, veio na Câmara, se revoltaram que os caminhões com quatro eixos, com 30 toneladas de pedra, começou a destruir a estrada, a estrada de terra. O pessoal falou, nós vamos impedir a estrada. Então, fizeram um acerto aí, aparentemente, estão passando pelo asfalto, esses caminhões. Mas agora estão respeitando o limite de peso, porque a balança está funcionando. Mas, um mês atrás a balança estava com problema, eles saíam com excesso de peso de pedra. Bom, até aí tudo bem. O que eu quero falar é o seguinte, que eu vou falar da nossa cidade. A Sabesp aqui, de Juquitiba, nós falamos Sabesp, lá do projeto é uma equipe, né? Projeto, o melhor. E Sabesp de Juquitiba é outra coisa. A Sabesp nossa aqui é uma pobreza que faz dó. Tudo trabalho aqui, faz um buraco na rua, aí eles tampam, mas põem a mesma terra que tirou, aquela terra úmida que ele tirou porque tinha um vazamento, ele coloca aquela mesma terra. Eles não têm um equipamento para ir tirar a terra num local que alguém autoriza retirar, colocar no lugar, compactar aquele buraco. Não. Eles fazem os buracos e ficam. Bom, o que nós precisamos é que alguém veja isso, vamos cuidar do que falaram que iam cuidar. a água nossa é captada numa represa que há poucos meses atrás acharam lá uma anta morta, podre, na água. Ah, mas isso não tem importância porque a água vai fazer o tratamento. Ah, tudo bem. Pouco tempo morreu um moço lá, afogado nessa represinha. Essa represinha não é da Sabesp, é de particular, não tem cerca em volta, não tem nada, é uma represa lá suja, não tem um mínimo, ninguém tem cuidado com a represa. Nem sei de quem é essa represa. Eu vou pesquisar a partir de hoje. Vou lá, vou saber quem é o dono, como é que funciona, que jeito é isso aí. Então, o que está precisando? Aqui, quando acontece de entupir alguma coisa aqui do esgoto, vem caminhão, equipamento, vem de registro. Vem para cá, vem de manhã, aqui. Aí faz o serviço, volta, retorna para registro com duas pessoas, pagando hora extra, tudo porque de registro aqui não se faz nada em oito horas. Então, aqui não tem nada, Sabes fez um escritório aqui, depois de muita reclamação, está em alguns meses. Nem escritório sequer tinha. Mas isso aí é o passado, deixa para lá. Vamos cuidar agora. Vamos ver. Quando abrem buraco na rua, isso faz vergonha para mim, eu tenho vergonha disso. Eles fazem um buraco, em finca quatro tacara. Eu tenho vergonha. O senhor tem vergonha, Sabes que não tem. Em finca quatro pauzinhos, para não falar tacuara, e amarra uma fita amarela assim, e aquilo fica três, quatro dias ali. Isso, não tem, eles não têm o equipamento, eles não têm os clavaletes que usa no estado de São Paulo inteirinho. A Sabes, nossa, não tem. Eles colocam, esses dias eu vi uma plaquinha da Sabes, com o emblema da gota d'água da Sabes. Falei, caramba, está evoluindo, já acharam uma plaquinha. Quer dizer, não tem nada, ninguém cuida de nada. É uma coisa. Ali, perto do cemitério, tem o tratamento do esgoto. Quando falta produto químico, desculpa a expressão, o cheiro da merda invade o cemitério, invade a aldeia, invade tudo aquilo ali. Aí, o meu pessoal, a minha esposa, tem uma loja por ali, liga para a Sabes, olha, não dá, os freguês chegam aqui, a gente tem que falar, olha, o cheiro de merda aqui, não é nosso não, viu, é da Sabes, porque afoga a gente. Agora, os caras estão aplicando uma grana violenta lá, e falou que ia resolver o problema do impacto. Então, é como o vereador falou, ou para tudo, ou eles começam a fazer alguma coisa para nós, porque não é possível. Agora, quanto à reclamação da água, eu encontro meus amigos na rua, ô Orlando, você viu, estão levando a nossa água, vai levar a nossa água para São Paulo. Aí, sabe o que eu falo? É para dar risada. A CBA está levando essa água faz 40, 50 anos, nunca um cidadão brasileiro falou o que o Marcos falou, o que esse menino falou aí, o Pedro aí. Nunca ninguém fez uma reunião para reclamar que estavam consumindo água na usina. Agora, estão falando, vão acabar com a nossa água. Mas, como acabar? Tem sete usinas trabalhando, nunca ninguém veio aqui na Câmara falar, vamos fazer uma reunião para ver se essa empresa paga alguma coisa para nós. Primeiro, dar o primeiro passo são vocês dois, o Pedro e o Marcos. Exatamente. do mais, estou acompanhando isso aí meio de longe, porque, você sabe, a gente também não resolve nada, acompanha só, agora tivemos uma oportunidade aqui de falar alguma coisa, mas, deveria estar, como já falava, deveria estar mais cheio aqui. Enquanto a senhora, eu acompanhei aquele trabalho de furnas, que foi exigido em indenização, e eu acompanhei isso aí. Então, está bom. Muito obrigado. Parabéns, Orlando. Parabéns, Orlando. Muito bem, deu? Mais alguém? O nosso presidente, o Cláudio, por favor, Cláudio. Obrigado. 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 Parabéns, Cláudio. Parabéns, Cláudio. É isso mesmo, viu? É a única moeda de barganha que nós temos, que é uma propriedade nossa e que nós somos obrigados a cuidar. Cuidar para quem? Para nós. É uma represinha suja lá, como diz o Orlando, está lá, nem da Sabesp é, isso é para a gente. Aqui a gente faz uma cacimba no fundo do quintal, a gente tem água. Eu já tive poço há muito tempo. Eu percebo que nós temos que fazer uma audiência pública da Sabesp. Também, né? Aí eu vou dizer para você, eu tenho um cabedal de coisas inacreditáveis. Não, aqui, então. Agora você vê que pode haver ações da Sabesp aqui, por causa dessa questão, que deveriam ser ações naturais da Sabesp, independente de levar água para qualquer lugar. Essa rede de esgoto aqui, eu me lembro na época, ela custou nada, custou 1 milhão e 400 mil reais na época. 100 mil reais o quilômetro, são 14 mil metros essa rede. Eu tenho informações de que sequer esse esgoto é tratado e jogado aqui na água que vai para São Paulo. Agora talvez eles vão tratar esse esgoto, porque a água vai para São Paulo. O paulistano não pode ficar com alto nível de coliformes fecais na água, apesar do tratamento. Mas isso é um assunto que a gente vai conversar depois, quem sabe a gente avance nisso de uma outra forma. Com certeza, Marcos. Marcos, boa tarde, parabéns pela iniciativa aí. Boa tarde a todos, vou ser bem breve aqui. Com todo respeito aos representantes da Sabesp que estão aqui, mas na verdade vocês são bucha de canhão, né? Mais ainda o Luiz que fica aqui na ponta de lança aqui do município. Mas na verdade a gente gostaria de ter aqui a diretora-presidente, é de uma pena. Porque a última vez que ela veio fazer um teatro aqui, um circo, ela correu de mim através de uma pergunta, colocando seguranças na frente lá. E ela não tem boas recordações desse município. Até porque no dia que ela veio fazer uma inauguração, o local, que é o distrito dos Barnabés, estava cinco dias sem água. Por aí a gente vê a situação da instituição Sabesp aqui no município de Juquitiba. Se essa instituição não investe na própria Sabesp do município de Juquitiba, você acha que eles vão investir em 100% de esgoto aqui? Gente, isso é utopia. Quanto à transposição da água, as audiências públicas, Marcos, estão acontecendo e a todo vapor na cidade de Ibiúna. Eu tenho acompanhado o noticiário de lá, eles têm se reunido com moradores de lá, têm adoçado a boca dos moradores de lá e de alguns sitiantes, com algumas infraestruturas, saneamento básico, que eles prometem que vão ser realizados lá. E estão fazendo essas audiências públicas lá. Agora, uma pergunta que eu ainda não consegui a resposta é sobre essa captação. Se é 4.7% que eles vão levar, como que a usina vai gerar, ao mesmo tempo, essa energia? Não vai. Então é uma briga que futuramente também eles vão ter que a usina. Ou a usina para ou essa captação para. Porque a natureza não vai suprir essa reposição dessa água. É uma outra coisa que para essa dúvida aí. No entanto, a Sabesp, para mim, é de dador. É dobesp. E o sistema reprodutor é furtador. Muito obrigado. Sem dúvida. Obrigado, Guto. Obrigado mais uma vez. Estou anotando mais ou menos os questionamentos. Antes de passar a palavra para o pessoal da Sabesp, tem mais alguém que quer... Nivaldo. Por favor, Nivaldo. Bom dia a todos. Eu queria dizer o seguinte, que parabéns pela iniciativa que a Anju está fazendo dessa reunião. Em nome do Marcos Rossi, do Cláudio. E também informar o seguinte, acabei já de fazer o requerimento do áudio dessa reunião. Para que a gente possa divulgar isso na Rádio Cidade FM, que é uma rádio comunitária do município. Para que a gente possa divulgar mais essa ação fantástica de uma mobilização que o professor gostaria que tivesse. Mas a gente tem meios hoje na cidade, que é o site do Guto, o meu site Guia de Juquitiba e a Rádio Cidade, para que a gente realmente se mobilize para que isso realmente aconteça. Eu gostaria de dizer também que tem o apoio do Contur, no qual eu sou presidente. Eu estou aqui do lado do Maitan, do Sr. Orlando, do Sr. Valdemar. E o turismo da cidade está sofrendo muito. Principalmente o Maitan, que tem o seu empreendimento ali na represa, está faltando água. E também, por causa do saneamento básico da cidade, que está um terror. Os dejetos afluem na nossa cidade, em plena avenida. Aí depois tem que chamar um caminhão-pipa para vir retirar, que é de fora. Quer dizer, nós não temos aqui uma cidade turística, nós temos aqui uma cidade vergonhosa a nível de saneamento básico. Inclusive de tratamento para nós, que nem eu, que moro na Estrada Velha. Para vocês terem ideia, a nossa água lá vai por bombas, que são chamadas de... Como é que chama? Boosters. Boosters, né? Esses boosters só funcionam de madrugada. Eu tenho a caixa d'água dentro de casa, que às três da manhã ela começa com uma barulheira louca. E só nesse horário que eu sou servido por água. Durante o dia, se faltar, eu não tenho. Então, seria... Mais ou menos me recordo que os colonizadores, quando vieram para o Brasil... Escuta só. E não... Escuta só. Eles traziam espelhinhos. Espelhinhos para trocar conosco. Eles esqueceram disso. A Sabés leva tudo e não dá nem um espelhinho para nós. Nem um espelhinho. Nem espelhinho. Agora, o espelhinho, no mínimo, seria nos colocar um saneamento básico, de qualidade. Seria fazer um serviço dentro da nossa cidade. Eu, sinceramente, acharia... Seria de bom ao vítre que a Sabés, que começasse por esse lado. Aí, nós vamos dar continuidade dessa reclamação, com certeza. Mas nos ouvisse mais as nossas necessidades. Esse espelhinho eu ia gostar. Muito obrigado. E você está com um look muito bonito, inclusive, esse espelhinho. Por favor, Maitan. Marcos, eu queria dizer só o seguinte. Parabenizar você, quem iniciou essa reunião aqui. Eu queria, na verdade, ouvir os técnicos, o pessoal da Sabés, para depois eu falar. Mas não sei se vai dar tempo. Então, eu queria falar já. Eu quero parabenizar vocês pela essa iniciativa. E queria fazer a seguinte colocação aqui. Ao pessoal, aos vereadores e ao presidente da Câmara. Não existe aqui também, em Juquitiba, uma compensação pela preservação, que eu saiba. Não existe a preservação. Vamos esperar todo mundo morrer de fome aqui, para ir correr atrás de compensação dessa segurança que segura do desenvolvimento aqui. Aqui não tem nem turismo e nem fábrica. Então, não tem emprego aqui para o pessoal. Então, precisaria vir uma compensação de alguma maneira para o pessoal. Já que não tem essa compensação, é sabido que Juquitiba virou, já é uma cidade dormitória. Então, não tem também o transporte adequado para São Paulo. O pessoal tem que sair daqui 4, 5 horas da manhã, para ir trabalhar e volta 10, 11 horas da noite, quando a rodovia permite. Porque teve casos aí agora, recentemente, que o volume está muito grande aí. Pessoas que não conseguiram chegar no emprego ou não voltar para casa nos horários certos. Então, fica aqui o meu pedido, principalmente ao pessoal político, para começar a encabeçar, juntamente com o Marcos, juntamente com o Cláudio, eu e o Kiko, da Marina, nós estamos iniciando também a organizar uma formação de uma associação. Então, agora, no início de janeiro, vamos começar a ter as reuniões e tal, para formar uma associação, que ainda não tem nome, mas o nome dela seria, a ideia seria a Associação dos Amigos da Represa Cachoeira do França. Mas ela vai se estender, vai ter outro nome e vai se estender. Então, fica essa iniciativa sua, essa dica sua, Marcos, para que os vereadores tomem novas iniciativas, para a gente correr atrás de todos esses problemas que estão sendo falados aqui, entendeu? Para que isso não se torne, caso, ali na região da rodoviária, realmente, se o Orlando tem razão, se estivesse um turista ali, ele vai embora no mesmo instante, pô. Verdade. Certa hora, dependendo da hora que ele chegar lá, porque o mau cheiro lá é muito grande. Perfeito. Bom, a princípio era isso. Depois eu queria ouvir o pessoal da Sabeb falar. Vamos passar. Para responder essas mil perguntas que estão sendo feitas aqui. O que está acontecendo, o que vai acontecer, é 4 metros cúbicos, é 20 metros cúbicos, depois a represa não abaixa mais, não sobe mais e tal. Quem vai fazer o repeixamento para repor esse esvaziamento que fizeram na represa aí, que com isso deve ter acabado com 90% do pouco peixe que já tinha e tal. Muito obrigado. Verdade. O impacto foi violentíssimo. Eu vou passar, mais alguém? Eu vou passar a palavra aqui aos amigos da Sabesp, para dar aqui alguns esclarecimentos para a gente. Mais uma vez, agradecer ao pessoal aí, o André que já foi embora, ao William, o Dimas também que já... Ao Pedro Ângelo, a dona Dina, o professor que falou. Essa iniciativa aqui da Câmara, do senhor Marcos. É assim, aquilo que eu estou vendo aqui, pelo que eu anotei aqui, são diversas questões. E a gente vai responder uma por uma dessas questões levantadas. Só que, se a gente for iniciar o debate aqui, eu acho que isso vai transcorrer aí, a gente vai ficar o dia inteiro falando. Eu vou pedir para que o presidente, o Edson, encaminhe esse ofício aqui para o Francisco, com essas questões, e a gente irá responder, e se compromete a estar vindo fazer outros esclarecimentos, quando pertinentes aqui, nessa casa de leis aqui. Eu acho que a gente podia fazer diferente, se os amigos aí concordam. Nós vamos marcar uma nova audiência? E aí os senhores retornam com esses esclarecimentos, se houver mais algum, a gente encaminha. E aí vocês retornam aqui, publicamente, trazendo as informações. Só uma questão de ordem, Marcão. Desculpa. A Sabesp, o Francisco já esteve conosco aqui, já levantamos essas questões aqui, ficamos aguardando, inclusive, o posicionamento dele referente à audiência pública que gostaríamos de fazer. Então nós vamos pedir aí, presidente, a gente faz, mesmo se a Sabesp não... Que nós criamos um acordo, o Francisco esteve aqui conosco, apresentar cronograma de obras. Todas essas questões aqui que os senhores falaram, já foram debatidas com o Francisco aqui. Ficamos aguardando o posicionamento dele, a questão do Barnabés e outras tantas. Então vamos fazer... Não houve retorno. Por que nós não marcamos uma data para trazer o retorno? Acho que é isso. Eu acho que é o mais... Eu imagino, segundo a orientação aqui da casa, que seria alguma coisa a partir de 15 de fevereiro. É isso, presidente? A partir de 15 de fevereiro, porque nós temos um recesso. Eles também, agora, no final do ano, param também, normalmente. A partir do dia 15 de fevereiro. Eu vou abrir aqui uma... Deixa eu abrir só um calendáriozinho aqui para a gente ver o que a gente tem no mês de fevereiro. Fevereiro tem carnaval. Não, não, não. Mas eu acho que, inclusive, agora, em fevereiro, nós temos as novas composições de tudo, do cenário político, né? Então vamos... Ó, eu tenho aqui assim. Dia 9 de fevereiro... Dia 16 de fevereiro, uma segunda-feira. O carnaval é 17... Vamos esperar o carnaval, então. 17. Aí nós temos... 17 é uma terça-feira. Acabou. Perfeito. Então, na outra semana após o carnaval, ela começa numa segunda-feira, dia 23. Depois, aí, terça, 24. Nós temos sessão na Câmara. Na quarta, agora? É às terças? Às terças. Ele veio um ano aqui, nas terças. Tem hora que dá uns brancos mesmo. É o seguinte. Então, temos a quarta, 25. E temos a quinta, 26. Sexta, 27. Eu acho sempre assim, sexta é um dia meio complicado. Vamos marcar uma quinta, dia 26, então. No período da tarde, eu acho melhor. A gente ia marcar essa no período da tarde. Acho que é melhor para o pessoal vir. Um pouco antes, eu acho melhor, umas 17 horas. Aí a gente pode avançar um pouquinho, para não ficar muito tarde. Às 17 horas. Pois não, Dina. Eu acho que a com toda a gente que está aí trabalhando, eu acho que a gente tem que pedir que o trem é uma autoridade central. Posso fazer essa pergunta? Sim. Sim. Mas fale. Sim. 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 Sim, eu acho que o que você falou é fundamental, entendeu? Por quê? Porque nesta reunião nós vamos, baseado no que a gente ouvir, a gente vai tomar algumas ações, entendeu? Independente do que já está correndo, que eu acho que o Lêner tem que fazer, a NAP tem que agir, a gente vai aqui depois se reunir melhor, numa reunião mais amiúde para ver o que nós vamos fazer. Que seja esclarecido lá para os seus superiores que a partir desta reunião vão ser medidas que a gente pode até provocar algum transtorno aí que a gente não gostaria, porque vocês estão trabalhando também, aos senhores todos, e aí vocês vão dizer, nós não fomos avisar, não. Estão sendo avisados, todas as iniciativas caminham para uma manifestação firme, forte, quem sabe até da paralisação dessas obras. Eu gostaria de explodir as comportas, entendeu? Acabar com a represa e acabar a discussão. Desculpa a brincadeira, né? Mas eu quero dizer para vocês que nós precisamos, demorou, 58 anos, né? Que está construída essa barragem aí. Nós demoramos 58, na minha idade, um ano a menos só, para tomar uma providência. Eu acho que nós temos que tomar uma providência. Demorou, mas nós vamos ter que tomar uma providência a todo custo, viu? 66? 58? Mas eu tenho 59 anos, eu sou de 55? Não, é 56 anos. Não, mas é 56 anos mesmo, Dina? É? Pois não, tem vontade. Marcos, sobre essa data que você marcou para a reunião, eu gostaria só de saber, assim, nesse dia, será discutido os problemas locais, atuais, de Jucitiba, ou seria quanto ao projeto? Até para a gente se direcionar. Olha, a ideia é o projeto. É para direcionar, para a gente poder alinhar as pessoas que vêm representar. A ideia é o projeto, é. Então, tá bom. As questões locais, eu acho que a gente tem que fazer uma outra separada. Então, Marcos, essa é a proposta, Marcos. Não, não. Eu entendi. Entendi. Marcos, então, eu vou fazer o seguinte, Marcos. Entendi, Pedro. Tem as questões locais aqui com os grandes investimentos. E tem outros pontos levantados, são as questões operacionais aqui de Jucitiba. Então, eu vou deixar aberto aqui, vou deixar meu contato aqui com o novo presidente e com o próprio Marcos. Assim que eles voltarem do recesso, me convidam. Eu venho aqui na Câmara, eu venho pessoalmente aqui discutir cada ponto desse com vocês e talvez transar um plano aí. Isso, eu assumo o compromisso pessoalmente. Obrigado. Pedro, fica assim? Então, tá bem. Eu quero passar a palavra à vontade. Marcos. Só gostaria de responder ao nosso município, porque esqueci o nome do senhor agora, desculpa. Maitan. O senhor Maitan. Em janeiro de 2013, assim que nós assumimos o mandato, como nessa casa, o vereador Pedro Ângelo começou uma movimentação sobre a compensação já. Que seria uma compensação financeira a respeito do artigo 200 da Constituição do Estado. E nisso já houve algumas audiências públicas sobre esse tema. Já tem um grupo de trabalho no qual eu e a dona Tina, onde a gente estava representando na revisão do plano principal de educação, nós levamos isso a todas as pessoas que estavam debatendo o nosso plano principal de educação. O Pedro Ângelo, através dessas reuniões, montou um grupo para divulgar esse trabalho, onde teve pessoal de imprensa, para a gente realmente lutar pela compensação. Então, a casa já está, sim, à frente e na busca por essa compensação financeira. E dizer que já foi encaminhado até documentos ao Ministério Público, já foi encaminhado documentos à nossa Secretaria, que houve uma resposta, que o Pedro acho que tem até mais acesso para falar sobre isso, que nos interesseceu muito, mas nós não estamos calados. O Juquitiba, pela primeira vez, começou a lutar pela compensação, que é, de fato, muito merecida aos nossos moradores e à nossa cidade. Obrigado, William. Obrigado, William. Eu passo a palavra para o nosso presidente, para ele dar as considerações finais, e a gente volta só para encerrar. Eu vou ser breve aqui nas minhas considerações finais. Eu quero aqui agradecer aqui, em nome do Celso. A gente sabíamos que esse monte de questionamento, ele não conseguiria responder hoje para a gente. Talvez não tinha esse conhecimento da realidade do nosso município. O Luiz está aqui mais um pouco, há tempo aqui. Ele vem fazendo o trabalho dele, e eu até reconheço as boas-vontades, atende a gente. Mas não é dar saber, no sentido da pessoa. A entidade mesmo, no total, no geral, é que está com falha conosco. E até poderia nos ajudar muito mais, ao nosso município, nesse sentido, com esse investimento. E dizer que aqui, realmente, tem uma população que precisa ser compensado. A gente não sabe a maneira dessa compensação. Já tive aqui várias discussões. Nós não temos aqui um hospital regional, que hoje não atende mais o nosso município. A HGIS, hoje, foi feita por um número de população, hoje está duas vezes mais. Mas o nosso pessoal morre aqui, em nosso município, porque não tem saúde. A nossa referência não atende mais. Era uma das nossas brigas, era mais no hospital regional. Era que o governo, também, do Estado, reconhecesse que nós temos um ECS verde, que é de 300 mil reais aqui por ano, para o município que preserva aqui a Amazônia e o Estado de São Paulo. Eu acho uma covardia com o nosso município, que tem cidades que nem São Bernardo, que nem coisa, que não produzem nada, recebem dois milhões. Quer dizer, então, eu acho que o nosso município vem sendo penalizado. Então, eu gostaria, de alguma forma, saber que também pudesse nos ajudar a enfrentar essa luta com o governo. Porque a Sabep vai ser a maior beneficiada com essas obras, porque ela vai captar os recursos depois. E a despesa, para o nosso município, vai ficar. Vai ter 100% de tratamento? Ótimo que se tiver. Mas mesmo 100% tratado, é nós é que vamos pagar as contas. Porque a conta vai ficar aqui para pagar depois. E sem emprego, sem condições de transporte, sem condições de uma cidade melhor. E aí, vai ser o quê do futuro das nossas pessoas? Hoje estou com quase 50. E os nossos netos, que estão vindo por aí, não vai ter cidade mais. Então, essa é a nossa preocupação. Então, eu quero aqui agradecer a presidência de todos. O Marcos, parabenizar pela iniciativa. O Marcos, pela sua audiência, falou comigo, foi atrás do promotor. Ficou de marcar, ficou de vir, não deu para vir. Mas, assim, o Marcos vem se empenhando tanto nisso, quanto na usina ali, na CBA, que é onde também lese o município, de um monte de anos, que não contribui com nada no nosso município. Então, parabenizar você, pessoal. Tudo e contem sempre com esses vereadores, com essa casa. E eu tenho a certeza que podemos também enganjar e contar com a população. Porque nós, sozinhos, não somos nada. Nós, junto com vocês, podemos fazer realmente com que o governo do estado olhe de outra forma para o município de Uquitiba. Não só na maneira de levar água, mas também de ele levando a água e podendo criar mais água aqui no nosso município, que é preservar os mananciais, trazendo recursos. Então, obrigado. Uma boa tarde a todos. Nós que agradecemos, Edson, agradecemos a todos os presidências. Encerramos aqui esta audiência. e espero contar com a presença de todos e muito mais outras pessoas no dia 26 de fevereiro para a próxima audiência e a resposta dos nossos amigos da Sabesp. Vamos sim. Obrigado a todos. Bom dia. Muito obrigado. Se você for transformar esse... Como? Você vai transformar esse... Pode ser? Você, você anotou? Então, mas seria interessante que você passar isso oficialmente...